Oi, Barreto, como é que você tá? Você tá bem, filho? E aí, Sarô, aquela coceira lá nos meios teus? Ah, passou a pomada. Lepecide, é bom. Lepecide. Ih, tamo aqui. Tchau, tchau, Barretinho. Paulo, pega Barreto. Vem pra lá que o seu povo vai achar que é um... Ah, bom, gente. Tudo bem? Olha aqui. Começando mais o Pergunte. O Guru, tem alguma dúvida? Algo lhe atringe? Você tá com aqueles problemas de memória e não sabe as respostas das coisas? Manda pra isso aqui, pro quadro Guru Responde. É isso aí. Não, pergunte ao Guru, né? O Guru Responde. O Guru Responde. Não, pergunte ao Guru. Mas se eu perguntar, eu não vou responder. Eu só vou responder se eu perguntar. Então é o Guru. Eu pergunto, o Guru, o Guru Responde. Ah, começa aí. Vai aparecer aí. Quer saber qualquer coisa? O Guru Responde. Começando, o Guru Responde. Eu gritei, o cara dói, fez... Ah, gozou o ouvido dele. É, você tem dúvida? Manda pra isso aqui, ó. Caixa... Mentira, é caixa postal. Lembrei da Xuxa. Caixa postal baixinho. É, tá zoada a Xuxa, né? Você viu? Tá com CH agora. Então é isso, gente. Manda pra cá se você tiver alguma pergunta. Vamos começar. Vamos prestar atenção? Tamo gravando aqui. Oh, responsabilidade! A primeira pergunta é de quem? Vamos ver. Hum, Luisa, que não está no Canadá. Dividir a conta com o boy é errado? A conta com o boy. Você pode dividir, né, meu amigo? Você não pode dividir o boy com a sua amiga. Até pode, se você... Pode falar homenagem ao Troyes? Sabe o que é homenagem ao Troyes? Você não sabe o que é homenagem ao Troyes? Só que a diferença é que só você que não sabe. É, você... Tá, é isso. Você pode dividir a conta. Sabe por quê? Quantos custa uma pizza hoje? R$ 42,00. Aí você vai lá, paga R$ 42,00 na pizza sozinha e ele come mais da metade? Eu já comprei uma pizza. Você come só duas fatias? Fiquei bravo. Falei, não, agora cada um paga o seu. Ah, então nós dividimos o quê? A pizza tem quantos pedaços? Oito. Você vai comer quantos? Quatro. Então você paga a metade. É assim que funciona. O boy tem que pagar a metade sim. Inclusive do motel. Porque às vezes as metas de hoje elas... Elas tentam ir, elas trabalham, elas vão... Elas sobram o dinheirinho. Não faz uma pista. Então sobram o dinheirinho e aí o que acontece? Ela quer bancar. Não, tem que dividir. Tá? Não dá uma de cai o casto, não. Cai o casto, porque você não gosta de bancar. Ah, pô, ah, pá, ô, ah, du, ah. E tem dinheiro. Se não tiver. Ah, pô, ah, ô, ah, corde, ah, muah, ah. Dividir. Ah, próxima. Olha esse lindo passarinho. Vô. O editor tá fudido. Ah, Gitaí, desculpa. Vamos à segunda pergunta de hoje. É a seguinte. Vai ter que pôr o passarinho. A segunda é da Dani. A Dani que pôs um passarinho, ela falou assim, ó. Me envia uma mensagem motivacional e que eu possa seguir em frente. Dani, a mensagem motivacional pra você seguir em frente é, primeiro, você tá de quê? Se tiver de carro, liga o carro. Tá de moto? Preage, coloca lá no neutro. Não pega na primeira. Pronto. Em ambos os veículos, seja moto, seja carro, pra você seguir em frente, você engatar primeiro aí, minha filha. Só sei assim. A menos que você tá andando devagar, porque você já teve pressa, né? Aí você vai seguir em frente. Um abraço pro cancioneiro popular. Então é isso. Se você gosta muito de seguir em frente, é só você engatar aí. Agora, se você gosta de ir pra trás, engatar ré. Teus amigos meus fazem isso, né? Um abraço pro Elisa. Então é isso, gente. Você que tá aí ouvindo a gente, tem alguma dúvida, faça como a Dani, faça como os outros pessoal. Tudo muito coisa aqui. Manda pra esse número que tá aparecendo aqui. Não, não. Esse endereço aqui é a sua dúvida, que o Guru vai responder. O Guru é eu, tô falando da terceira pessoa, tá bom? Então é isso. O programa tá chegando ao fim. É a temporada? Não, né? É o de hoje. Então tchau. Até o próximo. E o editor vai se lascar o passando e voltando. Tchau. Quer saber qualquer coisa? O Guru responde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.